O que é o papo aí, irmão? Tranquilo? Depende, irmão. Vocês estão roubando aí? Estão roubando, pô. Por que não, caralho? Por que não? Vocês estão certinho no estilo pra roubar, caralho. Estou ligado aí. Você está tomando um remédio como? Você está com um capacete e máscara. É que tem um buraco, tem um buraco. Caralho, você fez um buraco no capacete e na máscara pra tomar remédio? Eu acho que ele está enchendo no buraco. Eita, porra. Vai dar o papo, dá o papo, estou ligado. Estou ligado que vocês estão roubando aí. Fala aí, fala aí, fala aí, na real. O que não está? O que, tio? Eu estou ligado que está, mano. O que você está fazendo? Fala a verdade, papo. Isso aí, tem que falar a verdade, mano. Sei que vocês iam roubar, está ligado? Mas vocês iam roubar o quê? Mas nós vamos roubar sabe o quê? Vamos mandar o papo retinho. Fala aí, fala aí. Nós vamos roubar a residência, porra. É isso aí, porra. Vai lá, caralho. Eu estou dando uma dica. Quer uma dica? Quer uma dica? O que não é o cara do Bahamas? Calma aí, caralho. Eu vou atropelar. O que é? O que não é o cara do Bahamas? Bahamas? É, que falou que nós iam fazer aquela missão lá do banco, está ligado? É. Aquela bota lá da praça. Ah, vocês lá, né? Pode crer, mano. O que não é o Bahamas, lembra? Ah, pode crer. Pode, é. Eu dei a fita. Vocês não quis fazer. Agora vocês foram pra casa. Eu vou dar uma diquinha da casa ali, mano. Que eu já fiz umas paradas assim também, tá ligado? Mas já paguei por isso. Isso aí já foi pago. E ninguém pode mais pagar o que eu paguei, tá ligado? Tá ligado. Da escorça ali, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Aquelas casas ali tem um esquema, mano. Quando você entrar nela, não vai, tá ligado, pro baúzão lá, aquele cofre, mano. Vai direto lá perto da televisão, que tem como você pegar uma paradinha lá. Pode ir lá, vai tranquilo, que você vai pegar a parada cara pra caralho ali, mano. Mas vai lá, então. Demorou. Dá uma dica, dá uma dica, mano. É bom nós até te procurar pra te dar metade. Demorou, demorou. Aí você procura aí e fala lá, toma metade aqui, tá ligado? Como que é seu nome? Como que é seu nome? Meu nome? Meu nome é Pé de Cachumba, mano. É só aparecer que é nóis. Exatamente. É nóis, valeu, valeu, valeu. Vai lá, rouba lá, moleque. Sos trouxas do caralho. Ah, tá só começando mais um vídeo com vocês essa quarta-feira, mano. Pô, ia vir aqui, eu esqueci, mano. Eu já comprei remédio. Eu vou trocar de roupa, porque eu quero testar aquele carro que eu comprei ontem, mano. Aquele carro que eu comprei ontem, eu quero testar, tio. Pé de Cachumba é foda, velho. Deixa eu trocar essa roupa aqui. Talvez hoje a gente vai fazer uma lojinha, tá ligado? Uma lojinha ali. Mas antes eu tinha que definir logo pra gente vender as paradas que a gente tem, mano. Alguém tá mandando a mensagem. Então eu já volto com vocês aí, rapidão. Voltando aqui é o seguinte, olha aí o carrinho, hein. Olha o carrinho que a gente comprou ontem, mano. Bichinha bonita, hein, velho. Essa BMW M3 aqui, velho. Olha só, velho. Eu quero testar ela antes da gente dar uma mexidinha. Eu quero botar um vidrão preto, lógico, né, mano. Esse vidro branco aqui, meu Deus, né, mano. Quebra todo o carro, tio. Calma aí. Eu quero só botar na reta pra testar, mano. Nossa, ele é nervosinho, mano. Botar aqui na reta, mano. Ixi, tô vendo sirene. Achei que era comigo já, velho. Calma aí. Vamos ver na retinha aqui. É, a arrancada dele é uma das melhores. Talvez com a melhoria vai melhorar, tá ligado? Que é o nome, né? Melhoria, melhora. Talvez ver, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar na reta, mano, ó. Ih, alguém tá me ligando, mano. Meteu louco, hein, velho. Fumaça. Alô! Celular bosta do caralho. Nunca funciona essa merda. Porra, 200 anos. Todo mundo vê que essa merda tá ruim e não mexe, velho. Você é doido, velho. Vambora, galera. É o seguinte, vamos testar. Vamos testar na reta aqui, ó. 146, 146. É, não tem aquela velocidade, tá ligado? Que a BMW tinha que ter, ó. 200ão. Vamos ver a primeira pessoa. É o óculos isso aqui. Tá deixando um pouco escuro, mano. 200ão. 200ão não chega, não. 200ão? Esse carro? Que isso, porra? Meu Ford Focus corre mais, mano. Tá de sacanagem? Que isso, mano? Meu Ford Focus que eu vendi lá. Não corre mais do que isso aqui, velho. Nossa, mano. Eu vou ter que... Vou ter que ir lá gastar uma graninha nesse carro, só pra... Tá ligado? Tá ligado, né, puta? Alô! Ô, seu celular não funciona não, rapaz? Ah, essa bosta. Essa operadora. Todo mundo sabe que não funciona e... Ninguém dá um jeito, velho. Fala aí, que que era? Onde que você tá? Eu preciso falar uns bagulhos de quatro, mano. Eu tô lá na... Indo pra mecânica, mano. Eu comprei um carro novo. Que que é? Ah, é muita coisa que aconteceu aí. Você não tá sabendo, velho. Envolvendo eu, Maikão e Paisão. Ué, como assim? Melhor explicar pessoalmente, porque tem uns caras aqui perto de mim e não vou conseguir ficar falando. Bora, mula. Poxa, tá com esse cabelo idiota ainda, velho. Tem que trocar. Se quiser ir na... Meu Deus do céu, mano. Que cabelo idiota. Já viram esse cabelo meu aqui? Eu fazendo coisa errada já aqui. Ah, então pronto. O meu jeito é esse cabelo. O que que era? Eu vou explicar tudo. Acho que alguém já deve ter falado uma coisa por cima e eu vou explicar detalhado o que aconteceu. Ah. É... Tava o Paisão, né? Eu tava ali na garagem e ele foi buscar eu de avião, de helicóptero. Isso aí. Ele deu o helicóptero ali. Só que o que que acontece? Agora a cidade tá sendo vigiada pela Interpol. Não sei se você tá sabendo. E a Interpol, segundo a filmagem dele, descer no helicóptero. Ele parece que tá proibido mundialmente se você descer o helicóptero na altura dos prédios, sabe? Ué, como assim? E isso... É, então. Não sei. Porque a polícia faz isso. Mas pra nós tá proibido. Aí, nisso, eles foram pegar ele e eu e o Marcão tava junto com ele. E a gente foi reclamar, falando que isso tava errado, que não tava certo, não sei o que. E acabaram prendendo a gente por desacato, tá ligado? E por enquanto, só eu consegui ser liberado. O Marcão tava com as pendências lá também e o Paisão tá lá preso também. Ah, porra. Como assim, mano? Um L? O cara de um L? É. Só porque o L tava um pouco baixo do prédio, o cara foi preso. Ele desceu e subiu, sabe? Desceu, pegou eu e subiu e ele foi preso. Ué, mano? Como assim? E aí a gente foi junto por reclamar. Mas é proibido descer um helicóptero na altura de um prédio? É, ele desceu ali na garagem, pegou eu e subiu. Caralho, aí que bom, hein, tio. Mas já vi polícia bem mais baixo, mano. Tá de boa, mano. É, então... Troca esse cabelo de merda seu, esperar aqui. Tá doido, tio. Mas vamos fazer o seguinte. A gente tem que pegar... 10 armamentos que tá lá com a máfia, velho. Agora só tem que esperar o pessoal aparecer aí, velho. Fechou. Fala aí, irmão. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Consegue dar uma mexida nesse carro aí, não? Pra nós? Opa, com certeza. É o quê? Reparo ou é tunadinho? Não, não. Tá querendo dar tunadinho. Botar um vidrão preto, tá ligado? Claro, vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, idiota. Porra. Dedeça do caralho, mano. Vamos lá, guys. Vou deixar esse carro um pouco mais rápido, velho. Tô achando que ele tá um pouquinho lento, tá ligado? Cadê? Ele vai mexer onde? Vai mexer aqui mesmo? Então vamos lá. Caraca, que painel bonito, hein, mano? Sim, esse carro foi reformado pra mim, tá ligado? Exclusivamente. Aí eu botei quatro xenon, quatro cavalos de pau, né? Caraca, aí sim. Nem que eu tô falando. Vamos lá, meu querido. Você quer mexer na parte do vidro? Ó, já começa com o vidro pra gente mexer logo na estética do vidro aí. Nossa, ela tá braço. Aí, ó. Vidrão preto, isso aí. Fica uma boa. Agora é o seguinte. A placa você não consegue tirar, não, pra nós, né? A placa não, cara. Eu consigo mudar a cor, né? Deixar ela preta também. Pode deixar ela preta? Vamos deixar ela aí, preta. Caraca, tio. Deixar a placa na preta aqui, mano. Vidrão ficou todo escurão. Pretona aí, ó. Isso, exatamente. Vidrão, pá. Agora a parte do motor, ó. Bota no talo aí pra nós, né? Beleza, aerofólio, essas coisas. Você vai mexer? Fala aí. Aerofólio? Pai Deus, aerofólio. Que porra, mano? 50 no máximo, de porra. Mexe aí, mexe aí. Vamos lá. Aí quando for na parte lá da... Daerofólio, dá um papo. Agora até eu vou aí. Calma aí. Pô, irmão. Cala a boca aí, tio. Só porque eu comprei um carrão massa agora? Tá, até que enfim, né, mano? Você só compra carros ruins. Até que enfim o que, moleque? Meus carros tudo top, filho. Só vendi alguns lá, mano. Mas ainda tem outros. Me deu um carro todo cagado que nem dava pra abrir. Eu te vendi um carro. Por que você comprou, seu trouxa? Você falou que meu carro é feio? Eu não sabia, mano. Não sabia. É um cabaço aí. Eu pegou um carro ruim da porra ainda. Aí eu abri o carro e não dava pra abrir, mano. Exatamente. Eu colei com o Superbond pra te zoar, seu trouxa. Deixa o cara coisa legal. Eu já volto com vocês quando tiver terminado aqui o carro, mano. Só a gente vai ficar muito tempo dessa parada aqui, tio. Falei. Ó, aqui tá com a parte original dele, tá? Aham. Aí tem esse, que é um aerofólico um pouquinho menor. De boa. E tem um esportivo. Nossa, mano. Rapaz, esse esportivo tá quanto? É o mesmo valor, né? 2,700, cara. 2,700? Só tem esses dois, né? Só tem esses dois no original. Eu vou deixar esse daí, mano. Tem como mudar a cor dele, não, né? É esse mesmo. Não, não. Esse aqui aí, como ele é de carbono, ele vai ficar cor grita, né? Pode crer. E a frente do carro também dá pra botar alguma coisa? Ah, vamos dar sim, então. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu colocar a parte do lado, a lateral aqui, ó. Tá vendo a lateral dele? Tô vendo, tô vendo. Ó. A parte original é alta, né? A parte personalizada. E a de carbono também, que é essa. Pode deixar carbono. Deixa o carboninho de boa. Beleza, feito. Agora deixa eu ver do lado aqui, na frente. A frente do carro, porra, cara. Não dá pra mudar. Só dá pra mudar a frente do carro mesmo. É, então. É a frente do carro. Que é a original, né? Aham. Agora o carro ficou top, filho. E a traseira do carro agora? Deixa eu dar uma olhada. A traseira só tem essa, cara. Essa é a original, né? E essa é o que quer de carbono. Deixa eu ver. O BH, mamô. Tá safe, tá safe, guys. Deixa ele mexendo ali, calma aí. Oh, boy. Fala aí, fala o que você quer não falar no celular, idiota. Onde é que vocês estão arrumando aí, mano? Que eu tô... Fala aí, esquisito. Que é a manada de hoje. Só tô dando a turbinada do meu carro aqui, tá ligado? Aí a gente vai fazer alguma coisa. Qual das carangas, a turbinada? Na mecânica, esquisito? Ah, bem mesona, né, tio. Exato. Oh, a gente tem que pegar as 10 pistolas lá com os caras da máfia. Não quer pegar logo, não? Isso aí, vai. Tem tempo. Eu ia pegar, só pra não ter o caminhão. 38.400 total. Demorou, demorou. Oh, beleza. Caralho, deu 38.900, mano. E o RS6, é bom? Vamos ver, vai dar um cortezinho de avó. Eu acho que... Cara, o carro ficou bonito, hein, mano. Porra. Tu aqui com esse Mustangão. Que isso? Agora eu vou botar na régua, quer ver se é porra. Eu acho que vou comprar um Mustang. Tem que pegar a primeira 200, mano. Se não pegar 200, eu vou ficar a punta, hein, mano. Porra, meu Ford tá mais rápido, velho. 200 aí, porra. Ele tá bem staff, né? 230, mesmo assim, ó. Ah, na curvinha, ele é bom, mano. Esse carro, cê é doido, velho. Eu acho que foi o aerofônico que eu botei atrás dele, não? Ó. Também, né? Não é isso, velho. Vira bem, ó. Quase batido de... Ô, Igor, por que cê quebrou o carro, não? Ó, 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 ó. Nossa, é mó bração, velho. Por que cê encostou a mão no volante, velho? Eu encostei aonde? Pô, mano, eu vi, mano. Cê botou a mão no volante, o meu carro coisou, velho. É, P1 ruim é assim, velho. Que isso, velho. Olha isso, estragou todo o carro, velho. Que estragou o quê, mano? O carro tá inteirão, fi. Já, que inteira, o quê? Tá tudo amassado, já. Ele tá louco, tá amassado o quê? O carro tá inteiro, mano. Aqui na mecânica, tá funcionando o carro. O carro só deu uma subidinha, deve ter rolado embaixo. Vou ter que levar na mecânica de novo. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Caralho, velho. Jacareca que torna, vira polo. Aga, tu que brecha, vira polo. Olha aí, o que cê fez? Só vou cair, mano. Fiz o quê, rapaz? Cê é ruim demais. É mesmo, Alec, chegou de férias, velho. Calma aí, gajo, já volto com vocês, velho. Como é que faz as férias lá? Pegou uma prainha, ó lá, mano. Ô, calma aí, calma aí. A gente tem que ir lá pegar as pistolas. Vou falar pros caras, hein, mano. Quem tem caminhão? Eu tenho, mas tá com mal, mas tá cheio de ar. Pô, mas caminhão vai chamar atenção. Vamos pegar um carro mesmo, velho. Esse BMW dá, pô, tá? É, só 10, só 10. Dá pra ir de carro rápido ainda. Demorou, então vou falar pros caras. Já tá todo mundo, eles vão fazer o quê agora? Vamos fazer uma lojinha depois. Vamos estourar uma lojinha depois. Tá, depois. Pegar as pistolas e estourar uma lojinha. Não, mas não é pra isso que a gente pegou, não. Depois a gente vê, calma aí. Seu só é morar aqui. O que é? Não, não deixei nem entrar na casa. Não deixei nem estacionar o carro aí, não. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí da minha casa aí, calma aí. Ah, tá aqui. Se esses carros, vou deixar o carro aqui perto da minha casa? Tem que deixar lá na rua de trás lá, porra. No bequim. Você não é malandrão, porra? Você não é bandidão. Bandidão, vocês vão tomar um retão daqui a pouco. Bandidão, vai nessa. Caralho, foi pra você deixar no bequim atrás da minha casa e o idiota deixei na frente, mano. Mas aí não tá na sua, porra. Quem você vai aqui de cabelo verde? Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê, 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 cadê? Cadê? Vai dar mamada hoje? Cala a boca, seu trouxa. Chegue aí. Sua casa. Deixa isso que você tá na minha casa? Tô com essa boca de leite aí, eu tenho tempão, mano. Cala a boca. Cadê vocês? Cadê vocês? Atrás da casa do BH aqui, que ele vai mamar o bonde. Ele vai mamar aqui, ó. Esse carro meu aqui, mano. Ficou muito massa, velho. Ficou porra, né? O assédio de lixo, mano. Tinha placa pra colocar ou não? Tinha, tinha, tinha Então, olha só Seguinte, seguinte, seguinte Isso, cai, seu trouxa Vai tomar o retão, vai tomar o retão Olha só o boca de pelo Se liga aí A parada é a seguinte, a gente vai lá Pegar as 10 pistolas, tá ligado? Trazer pra cá, pra essa casa aqui Do BH, vai ficar na casa do BH essa pistola Vai ficar as 10 ali, porque acho que na minha coisa Não tem como botar mais não Depois, a gente vai A gente tem os produtos pra vender, mano, tinha que dar um jeito De vender isso aí logo, velho Para de dançar aí, ô idiota Caralho, eu vou começar a dar porretado Mas cadê aquele porrete? Deixa eu ver se tá comigo Tá, não, tá, não Aí é o seguinte, aí depois a gente Pegar as pessoas, aguardar aí A gente pega e, sei lá, se quiser fazer a loja Aí, mas, tá ligado? Lá no meu carro, tá lá na garagem Tá, isso aí já precisa De guardar há muito tempo, né? Como que é muito tempo, porra? Já lá, já lá, mas eu nunca vi leite amarelo, tia Só metendo lá É, é que ele mamba tanto aí Que ele tem vários leites diferentes pra ele É com meu leite amarelo, meu leite amarelo É assim, é assim Caralho, velho Tá com problema, tio Mamou tanto aí, irmão Mamou tanto Eita porra, calma aí Eita porra, cê que oota, caralho É um aqui, mano Vambora, vambora, vambora Esse brinquinho aí BH mamou um Ele mamou outro Um de cada vez até mamar o bonde do outro O que que é? Você é o Ronaldo? É lógico, velho Ronaldo De boa Ronaldo O que que é? Ah, uma charada com você aqui, mano Charada? É um charada, mano Precisa atenção no bagulho Qual que é o contrário de morto, né? Contrário de morto? É, o contrário de morto, né? Contrário de morto é vivo? Ué, não é não? É, o que que a gente joga fora de manhã Pro... Lixo A gente limpa a mesa com o que? Ué, papel, pano Pano, pano Agora fala as três coisas aí, rápido Ah, eu já esqueci Ah, contrário de morto Tá ligado, a gente joga fora Vivo E limpa a mesa Fala os três juntos aí, rápido Lixo, pano Oh, de boa, de boa Coisa de palhaço do caralho, velho Vai tomar uma reta Mas vocês vão perder patente à toa, velho Tá bem, tá bem Tá que pariu, velho Parece idiota, mano Cadê, velho? Os caras não respondem A gente vai fazer outra coisa, mano Tá tirando meu esquema de bicho Pô, os caras não querem a coisa lá A gente tem que fazer outra coisa, velho O que a gente vai fazer? Calma aí, deixa eu ver Na tragada Aí, aí é foda, hein Eita, porra Que isso, mano Caralho Pô, mas você tá atravessando Nem tá na faixa, mano Tem faixa, não tem faixa É, mas você tem que correr Até na faixa, mano Tem uma faixa ali atrás Acho que quer me matar aí Que é rio Aí não, viu Nós temos que ser bicho Jogos aí, não vale de nada, bicho Aí é foda, mano Caralho, mano Eu não tava gravando, mano Dele uma porrada Que ele vai ter que ir pro hospital, fi Trouxão do caralho Nossa, mano Era o cara que tava no SAMU lá, mano Cadê, cadê Aí eu tenho que tirar essa roupa aqui Que já viram com essa roupa É foda ficar trocando de roupa toda hora Parece até que eu sou modelo Esse caralho, velho Você já chegou na favela? Tô na esquina dela aqui, mano Eu chego aí Aqui é porque eu tô parecendo modelo, velho Só não dá problema Modelo, mano Essa ideia é feia pra caralho, mano Coitado, moleque Tem que nascer de novo pra ficar igual eu Tem mesmo que eu sou bonitão, né, mano Pra ficar feia desse jeito É, certo Me fala qual trabalho você já fez Já de ensaio de fotos sensuais, aí, mano Ixi 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 O quê, tio? Oxi Não pode, não? Oi Ai, ai, ai Diferente, mas diferente Mas, mano Eu fiz foi de... Da Avon, tá ligado? Ah, Avon? Que tal coisa com a outra? Perfume, né, mano Já vi de cueca também, mano Da Calvin Cry, mano Ah, só se for da Calvin Cry mesmo Só trocar a roupa aqui Tá andando igual o idiota Quem tá andando igual o idiota aí, mano? Vambora Pegou a quanta? Tem quantos lá? O quê, rapaz? Quanto pistola tem lá? Quanto que esse idiota, velho, mano Quanto? Cinco Cinco? Mano, vai ter que pegar e levar lá pra baixo, velho Sai daqui com a arma é osso, né? Não, mas nós vamos precisar de quatro Pô, cada um vai com a sua Nós vamos direto pra... Não, não Direto não A gente vai lá embaixo Depois de lá de baixo Vai pra loja, mano De boa De boa Vamos fazer essa questão, então Vai Pega lá as coisas Bota no caminhãozão aí A gente vai saindo daqui De boa De boa Bora, de boa Bora, bora, bora Os caras andam igual um idiota, mano Meu Deus do céu, velho Vambora Vambora Vamos sair daqui Tensão vendo picotada Ah, por que você não tá com a BM? Eu fui pegar a BM E do nada ela sumiu Agora eu tenho que sair do servidor E voltar pra pegar de volta Ó, por causa do caramba, velho Depois a gente testa, velho Deixa eu ver como é que tá aqui A favela aqui fora, mano A favela tá maneira, tio Eita porra, mano Cadê, mano? Vambora Cadê, mano? Vambora aí, velho Tem moto aí Já peguei, já Vambora Vambora agora Vambora Tem moto vindo aí, tio Não sei quem é não, mano Mas... Deve ser alguém aí, tio Não sei quem é Ladrão Ladrão Deve ser ladrão isso aí Deixa eles aí, né, mano? Tá achando que a gente é daqui do morro, tá ligado? Vambora, vambora Vambora Tô safe, velho Os cara tá achando que nós é daqui do morro aqui, ó Depois essas porra é policial disfarçado É o caralho, mano Tô safe, zão, tio Os cara tá querendo alguma coisa ali, velho Sou morador só, velho É, tamo é, mano O que tem uma coisa aí dentro desse carro só Que não é de morador, não É, sei que é a brava, rapaz Conseguiu pegar as quatro, né? Vamos levar lá pra casa Pô, o BH não tá aí, né, velho E duzentas munição, né Duzentas? É, porque cinquenta pra cada, né Acho que tem de mais disso na lojinha, não, né? Não, não, não Só botar dez pra cada tá bom Pelo menos eu me garanto que com dez balas só tá de boa pra mim Cada três policial que for, mano Pode me dar seis balas aí, mano Que eu já tá bom, já, mano Duas pra cada aí De boa, de boa Ah, vai até sobrar, vai sobrar metade Quem ouve e não te conhece, ela até acredita, né, mano Vambora, eu nunca errei nenhum tiro, só Tô ligado, você é famoso cowboy, né, velho A última vez que eu errei um tiro, eu não lembro É, exatamente Vamos aí, cara Vamos guardar as armas lá A gente vai fazer uma lojinha, mano Tem que roubar a lojinha, não tem o que fazer, mano Eu preciso das armas lá, os caras não entregam Tô limitado aqui, porque eu tenho que Ao mesmo tempo que eu venho me preocupar com vender Tem que me preocupar com metagame Porque os idiotas tão fazendo live, né Tem que fazer, né E aí os caras ficam vendo live E essa fua, mano, é foda Então, os vídeos vão ficar pequenos aí essa semana Tá de boa Safe, safe Aqui é coisa da minha casa, pá Vou virar aqui Como é que não bate de frente com a polícia aqui nesse biquinho, né, mano Meu Deus do céu, velho Que aí é azar, hein, tio Safe, tá safe Deixar o carro Passa você, né Tá tranquilo, ó, tio Tá tranquilo, ó Cadê, 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 cadê Passa, passa as Não, não, aqui Passa as paradas aí Tá aqui, vai guardar pra depoente pra loja É, vou guardar, calma Safe, tá safe Motinha tá tranquilo Não tem ninguém aqui Na frente da minha casa Não vejo nada Tá tranquilo, mano Parar, parar Aqui dentro ninguém pode entrar mais Tá safe Pronto Conseguimos guardar aqui Agora é o seguinte A gente vai arrumar um jeito ali De a gente fazer a lojinha Assim que chegar prontinho A gente volta, amor Tem-me lá atrás Caralho, tem polícia aqui, velho Aonde? Aonde? Não, não, tá não, tá não A gente não tem nada Cadê, cadê Cadê, cadê Vou ficar em cima da casa Deixa eu ver, velho Cara, a polícia tá aqui atrás, velho Alguém não escuta? Calma, calma Eu vi que a polícia tava passando aqui Pé da nossa casa Da casa aqui, velho Tava perseguindo alguém, eu acho Ela tá perseguindo ainda Tô ouvindo sirene Já eu quero uma mamada Oxê Você quer dar uma mamada Ixi 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 Eu falei que eu quero que ele me dê uma mamada Não, 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 não Eu acho que dá uma mamada Não, não, não Ah, quer dar uma mamada Ai, ai, ai Vai mamar o bom de tudo Velha vez Eu queimo seu filme, hein, bobão Fica falando Vai mamar o bom de tudo Tá ligado Eu queimo seu filme, bobão Fala pro seu filho, hein Que anota o seu filho, hein Vou falar pro Marquinho, hein Eu tenho um número aqui, por favor, amor Esse cara aí que adota aí É, né Vou falar pro Murilinho, hein Caraca, pegar esse e a volta Não, não vou zoar, não vou zoar Não, sem zoar Fala aí, rapaziada Bom trabalho pra vocês aí, mano Cheiroso Cheiroso Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamo, bora Bora, bora Os caras estão trabalhando parecendo um bandido Mascarado, porra Cadê? Não, não, não Cabe a loja não Vamos outra, vamos outra A loja é muito ruim Muito ruim a loja, velho Qual a loja a gente vai pegar Calma aí, deixa eu ver aqui Vai, né Cadê, cadê, cadê Mano, a lojinha massa, velho Acho que é essa daqui, velho Essa daqui é a massa Tô cheiroso Acho que essa é a melhor que tem, mano Vai lá Acho que essa é a melhor Vai, vai, vai Só seguir o GPS Você vai, a gente vai pra um lado, tá ligado Ou o GPS vai pro outro, né Essa é a técnica de pilotagem Essa daí é que é longe, tá ligado Sim, é um desertão, então Dá pra gente ir a qualquer lugar E a polícia não sabe pra onde que vai, tá ligado Então vai e volta Mas eu acho que se for essa daí Não vai ter que ter refém, tá ligado Não, mas vai ter que ter Dá pra não fazer na bala também Quando eu mato a PM, vamo bora Mata a PM Eu quero bala de MP5 Ah, de boa É isso, esse é o objetivo de hoje, então Sim, bala de MP5 Porque a gente tá sem bala dela lá De boa, de boa Vamos chegar lá vivo lá, de boa E vai deixar esse idiota como piloto mesmo? Ah, melhor que o BH, né, velho Porra, quem que é o melhor piloto que eu aqui, senhor? Você é todo mundo, velho Eu sou o melhor piloto aqui, meu filho Se você for comigo, você vai tomar uma feria aqui pra gente Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Calma, calma, calma Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Aqui é muito aberto, né É, muito aberto Não, 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 não precisa sair do carro não Por que você não sai do carro, velho? Meu Deus do céu, velho Vamos deixar esses caras aí, tipo Tá com medo, esquisito? Pensou que você era um brabão, porra Não dá pra pegar o P1 Olha o jacaré, olha o jacaré Só falta o esquisito falar que agora ele é engenheiro Que ele sabe tudo, tá ligado? Como assim? Ah, você é tudo, porra Você é trampo, você é o... Não, é porque você é um novato, você é um trouxa, um amador, porra Não sei qual é a parada Cara, aqui é muito ruim Porque se eu der um tiro nesse posto de combustível vai explodir, velho Você é qualquer Fanta? Se for Fanta pode ser Qualquer Guaraná, rapaz Qualquer Guaraná, aqui, mano Eu tô olhando aqui, mas acho que vai ficar muito ruim pra gente Ou vai ficar bom Porque se botar alguns dois caras ali atrás na moita Caralho, vai ficar safe, hein Se liga, deixar um cara aqui em cima Com o refém só pode ir um fora Com o refém só pode ir um fora Mas vai ficar todo mundo pronto, porra Fica um E como é que nós vamos buscar esse cara aqui quando nós vamos dar uma pulga? Tudo dentro, sai dessa, Noé Aqui, ó, deixa um aqui no meio das moitinhas, pá Como é que o cara vai ir? Nós vamos buscar ele aqui depois Pai, depois ele dá um jeito, mano Deixa a moto de trilha aí Os cara vê, pô, os cara vê Os cara vê, mano Pra deixar a moto numa moita maior, tá ligado? Aí pegar a moto e... Tá achando que essa lojinha, ela é muito aberta, essa lojinha aqui, velho É muito aberta, muito aberta Vamos pra outro, vamos pra outro, vamos pra outro Vamos ver outra aí, rapidão Vamos fazer a da praia lá, ô... Vamos ver outra aqui, guys Vamos ver outra, outra lojinha aqui Eita, porra, vai ficar de cara aqui Calma aí, calma aí, calma aí Deixar as motos aqui Mas não vê as motos, vai ver não? Vem cá, pô, moto é de violão Cadê? Ah, é mesmo, velho Caralho, aí ia dar boa, hein, mano E dá pra subir aqui com a moto? Subiu a montanha já era Vamos fazer um teste, vamos pegar umas motos de trilha e fazer esse teste Caralho, cadê? Quem tem moto de trilha? Não, não, vai pegar, velho Pô, sou um gênio, fala aí Ah, cê é um trouxa, mas cadê? Onde que tem moto de trilha? Só se for Onde que tem? Onde tem moto de trilha, mula? Você compra ou eu? Ah, vai comprar e eu é que meteu o outro, louco, mano Ah, esse é o dono do dinheiro, você é o chico Não, eu vou comprar não Não, não, mas aí eu compro e eles vão lá verificar quem comprou moto aqui Aí eles vão ver, que é nóis Não, a gente traz um carro pra disfarçar, né, pô Eu boto o carro, os caras vão achar que nós vai de carro, tá ligado? E a gente vai de moto A moto chega aqui, gera ou pula, tá ligado? Sobe na moto e já era De boa, de boa Não tô sentindo firmeza nessa tática sua, velho Ah, vamos ver o seguinte, não, você tem que moto Pra que que você tá vindo pra cá, David, desgrama? Ah, eu tenho uma... Eu tenho uma TND Mas eu não tenho moto, filho Eu tenho duas, pô Ah, então vamos lá, então, vai, vai, vai Que paraquedas, mano, já estão paraquedas, não porra? Ah, com mim, tá ligado? A gente só subiu até lá e eles nunca mais iam achar nós, tá ligado? Meu Deus, mano, isso aí já tá achando que a gente é 007, mano Não é te louco não, vai embora, vai Vamos testar, vamos testar Mano, esse telefone tá ruim Não tem que ir mesmo nessa tática não, vocês são dois trouxas, velho Vai dar ruim a gente fazer, mano Aqui a gente já viu umas 32 viaturas com 49 pessoas dentro, velho E eu tô vendo agora um L deles parado em cima do hospital ali, mano Eles estão aqui na casa, hein? Um L com 30 pessoas dentro, velho, tá foda Tira de trás da casa, da ruazinha Ô rapaziada, vamos pegar aquela lojinha lá no tiro É que é noisso A gente pegou outra lojinha, pegando a bala, né? Cês não sabem atirar, velho Claro que eu sei, mano, tava treinando, mano Tava treinando o quê? Agora a polícia tá atrás de alguém, tá indo na direção da praia Tem que ficar à espera Tô treinando com a Airsoft, tá ligado? Mas não pode ser aquela lojinha lá então não, que a gente tava vendo, velho Tem que ser outra Tem que ser outra, senão ela maior ocorre Cadê, cadê vocês? A gente tá andando pela cidade aqui pra achar outra lojinha então Porque essa daí tá útil Ah, tá ligado Tem essa loja aqui, vou dar uma olhada, velho Qualquer coisa vai ser ela, calma aí Beleza, beleza Morremos Aí é foda, hein, mano Mete o louco não Que que deu Que isso Onde? Carai, mano, olha isso, velho Que cê fez com o meu carro, velho Pra mim passou de boa pra você, pareceu que bateu aí Pode ver que meu carro tá de boa Porra, agora como é que a gente faz isso? Essa magia louca aí, mano Meu carro tá daquele estilo É, pô Ele é mecânico, dá um tratinho no carro ali, pô Vai dar Porra, não dá pra levar não Só tem que mesmo pra acertar a roda ali, velho Não dá pra levar não, só tem que mesmo pra acertar a roda ali, velho Cê deu nem uma porrada, não dá não Dá pra levar não, pô Porra Caralho, velho Eu vou meter o louco nesse carro, hein, mano O que? Que que deu? Eu vou pegar esse trouxa, mano Ele bateu no carro, é mecânico e não quer arrumar Vila da mãe, sai Entra aqui, entra aqui, entra aqui Rápido, rápido Rápido, rápido Entra aqui Ela vai roubar o carro dele Não, não pode não Não pode não Deixa o mecânico quieto Vamos entrar no carro dele, pô Não o caralho, esse cara não é deusão Deixa o mecânico quieto Cê vai no carro dele, eu vou no seu, já é Não, não, rouba não, calma O mecânico é protegido, mano Deixa o mecânico quieto, hein Tem nada de protegido não, mecânico não É sim, é sim É, mano É protegido pra não assaltar E aí, irmão Parece que matar o cara é muito diferente, hein Ó, irmão, vou meter bala nesse porra Cadê? Pega a arma e colete aí Não, não vai pegar esse carro Vamos fazer a loja, pô Deixa o cara quieto, mano Deixa a loja quieta o caralho O cara quebrou meu carro e não quer pagar, pô O Red Bull, o Red Bull, vem com uma bala a mais Eu pago, pô Vem com uma bala a mais, Red Bull Vai ter uma bala a mais Cê vai dar só uma na proa dele, tá ligado? Cê tem pote, cê tem arma Eu vou lá na mecânica Se esse cara não mexer no meu carro, ele vai tomar Tô indo lá na mecânica Ah, lá também Esse negócio, hein Esse negócio é um caralho Vai bater no meu carro, não vai coisar, tá louco? Fala aí, irmão Não sei quem foi não, mas um mecânico vocês aí Bateu no meu carro aí, ó Tá aí, ó Só acertar aí Bateu? É, bateu, saiu correndo, não queria pagar nada Meteu louco Ele tem um... Ele tem um carro azul Um carro azul Mas e você? Mas sério, você teria que ter chamado ele pra conversar É, chamei, mas ele saiu correndo, pô Oxi Eu chamei, falei, fui atrás dele lá Ele saiu correndo E ele falou, tô aqui O carro aí tá aí, mano Ele tava igualzinho vocês aí Com a roupa azul É, carro azul Falou que a mecânica é ele chegando aí É o rapizinho, rapizinho Ah, deixa ele dar um jeito no carro aí, mano Tira cola aí, a gente resolve aí o pobre mesmo Só acertar aí, eu tô aqui esperando Qual é, Redboom? Dá uma asa aí, mano Tarararã Acerta aí, tiozão D.H.? Se eu quisesse pegar você, eu tinha pego, mano Só queria acertar meu carro Ah, coisa mais, explica o que aconteceu lá Aconteceu que você bateu, só isso Nada Dá asa pra matar a galera, pô Vai pro céu Só acertar aí, mano Não acertar não, caralho, tiozão Quintar alguma coisa Tá o caralho, mano Ele até é fudido esse carro Tá, tá onde? Olha, Pratão, a gente vai fazer o CVC aqui no seu carro aqui Tranquilo, tranquilo Terei resolver o pobre Foi isso que a gente tentou lá Mas o cara meteu o pé, pô Não entendi nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Ele falou ali, ficou até com medo Achando que seria outra coisa Mas enfim Mas só pra você ver uma roupa assim Ele acha que é bandido, pô Aí tá sendo errado também, né? Tranquilo, tranquilo Em nome dos mecânicos aí Eu quero pedir desculpas Se a gente Tranquilo, tranquilo Ou até mesmo qualquer um da gente Fica Imaginando Ou achando Que as pessoas possam vir E cometer alguma coisa Contra os próprios mecânicos, tá ligado? Entendi, entendi 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 Não, mas ele só quer Só quer que você tá assinando o carro Ele só bateu, saiu correndo Tranquilo, mano Pergunta a alguém aqui se você tá amassado ali Não, não tá amassado não Isso aí Isso aí Sim, sim, sim Sem confusão Mas deu algum problema de ver sim Porque o Lancer nem desculpa, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Mas aí como é que fica meu carro? Meu carro tava de boa, né? Isso, pô Pode abrir Resolvi Eu falei pra fazer que é Vivo, vai dentro Toma nessa cara porca sul, tiozão Valeu, chefe É nóis Toma no cego, tiozão O carro tava inteiro, irmão O cara veio na contra mão ainda Deixa quieto Meteu o louco Deixa eu entrar no rádio de novo aqui Esse calção não tem vidro não, caralho? Tem, não E aí, vocês tão onde? Tô na casa? Tô, né rapaz Você me deixou assim Eu tô na mecânica Tem que ficar Agora só tô indo aí, calma aí Ó, tem que resolver ali o cara bater no meu carro E agora tá safe o carro Então vai ver a lojinha aqui Já tá indo Cês tão, quer dizer? A gente tá onde a gente tá? Não, mas aonde? Esse carrinho, esse carrinho Aqui é onde a gente tá Aqui é DP, né? Não, pô, mas o lugar Passa um pouco longe desse Tô aqui perto onde eu tô Tô porra, mas aí é onde que é esse local que cê tá? É aqui onde eu tô Pô, mas aonde? Tipo, vai ali naquela loja Esquisito, vai ali lá Deixa eu te mostrar a parada É só você virar a esquerda, você chega aqui Vai nessa loja ali de trás A loja ali de trás Cê nem sabe onde que eu tô? Então, eu tô onde eu tô O esquisito Tô maluco de moto me seguindo aqui Tava falando que cê tá Valeu que o de moto me seguindo O esquisito É umas chances todas de preto, cara? É, eu É um AX aí O BH O BH é um esquisito Essa loja aqui é esquisito, ó Você que tava lá na mecânica? Exatamente O esquisito, essa loja aí, ó Vai lá nela Tô eu Calma, tem uma aqui, tem uma aqui Eu tenho já que eu tô Essa loja aqui Essa loja aqui é boa Ah, velho, vocês estão aqui na loja Não, não, tô Tô falando a verdade É o correto Essa loja tem um fundo falso Tô falando a verdade Tô falando a verdade Calma aí Calma aí Calma aí Vambora 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 Atirou Os dois vai ficar dentro, entendeu? 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 Exatamente Vai ficar lá dentro Vai ficar eu e o trouxa ali do lado de fora Já, exato Tá tudo combinado Vamos passar aqui agora Fica aí Eu só preciso de munição Com 20zinha Só 20 Toma aqui Vou enviar pra você 65 Tá safe Toma aí Toma aqui É agora Esquisito Toma de máscara assim já Calma, 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 calma Tira o tênis aí Pelo menos eu e o idiota aqui Toma de máscara De moto Já vai Já Não, não, não A gente vai Calma aí, fi A gente vai com o carro do jacaré Mas tem que levar uma moto Eu tenho minha moto Minha BF Minha BF Nossa, vai de moto mesmo Vai de moto Já que você não tira É melhor ir engarupado, tá legal? Cadê? Cadê? Nossa, a moto tá ali Cadê? Tá aqui, tá aqui Vambora 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 Tá ali na fonte colete Vambora Não parla na chopeia g ó 19 Bota um colete idiota Vambora 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 Adam Mano, se bater polícia de frente aqui agora vai quebra, fi Todo esquerdo Que alojé, velho 19, você é Sudo Meia hora falando, tio Se bater polícia de frente agora quebrou, cê sabe, né Mano, aqui nunca tem polícia, velho Agora se te bater de frente quebrou, fio Reza, mano Tem fuga, cê só vai na fuga, demorou Ah, nem fudeu Não é polícia não, não é polícia não Esse cara vai tentar roubar Tem um cara engarupado vindo atrás de nós Vem logo, tem um cara atrás de nós, mano Cês tão aonde? A gente tá indo pra longe, mano Mano, cês tão burro, mano Que velho, mas a gente tem que saber onde você está, pô Pra ajudar vocês Mãe, a gente tá indo pra loja, só encontra lá Cê tá indo, pô Caralho, véi Os cara parece que é meio burro, hein É, é de foda Meio leigo Vambora, vambora Mas essa motinha também é uma bosta, hein Se da moto lá atrás, se da roda, nós tem a rota de fuga, já escrevi Meu Deus, sirine Ah, polícia, mano É atrás de nós? Nem não, nem não, nem não, nem não, vai Quem é aqui? A frente é a polícia, porra Não é o esquisitão, não vai fazer isso não, né Você conhece que vai ferrar nós, você não visa não, co-piloto burro Tô avisando Porra, parece que é mula, mano Cuidado pra DP, mano É, é o seguinte, chegou, pegou posição, entrou e pegou... Entra logo, vocês, já, entra logo Entra o helicóptero aqui, né Meu Deus, mano Eu não tô acreditando nisso, não Entrou? Já pegou posição vocês aí, mas que a gente vai entrar e puxar, tá ligado? Vai Meu Deus, mano Tô amassado Esquisitado Que isso, mano Que isso, mano Esquisito, eu sei com o oriente, mano Mano, tem um carrão ali, você viu o carro ali? Toma, esquisito Tem um carro ali, ô idiota Loginha aqui é boa demais, velho Fica chio, fica chio, que tem um carro ali, eu vi um carro ali fora Fica chio, fica no chio Deixa aí, liga não, filha da... Onde a gente tem que subir mesmo? Deixa aí, deixa aí, onde a gente tem que subir? Vira ela, calma Vem, deixa essa porra aí Mano, eu vou te dar um socão, velho Sai, 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 sai Onde a gente tem que subir? Vem na frente, vem na frente, que ruim Vai, 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 vai Ai, cheio, sobe aqui, ô, Nascar, cheio de cerveja Vambora, vambora Cheio de cerveja, acho que dá pra subir Safe, safe Será que aqui eles conseguem me ver, mano? Tem que fazer algum código pra abrir esse cofre Você tem que... Coloca... Coloca lá, ô, Japão Coloca lá, vou colocar lá Nossa, se vocês quiserem puxar, vocês puxam Baseada, pra puxar o código... O cofre tem que fazer algum código, algum de cheio, pô Não Fechou Isso aí é loja, porra Tá pronto aí? Geral pronto? Calma, calma Aqui a gente vai ter visão lá da frente Vou puxar, hein Calma, porra Vou puxar isso daqui, tio Porra, o carrinho preto ali embaixo Mas é que a gente viu nós, velho Puxou, puxou, puxou Pode puxar, vai Pra puxar é que... é que botão aqui que aperta? Tá sem arma na mão, mano Que que tá dando aí, mano? Essa loja aqui não dá não, rapaziada Ah, tá de sacanagem Travado Perdi o visão pra puxar então, velho Consegue também Ah, mano... Vamos ver se a gente acha aqui, mano Ah, meteu o louco, velho Como que não dá pra roubar uma loja, velho Ah, não, mano O plano foi todo nele, velho Pô, aí é foda, bicho Mano, aquele carro preto parado ali Tem mais que não tem ninguém dentro Sério? Que não dá, velho É, rapaziada, o cofre tá travado E agora? Porra, aí é pra caralho, hein, mano Ah, aí é foda, né, velho Se não dá, velho Aqui dentro, cadê o esquisito? É o seguinte, tem que trocar de local Porque a porcaria da loja não dá pra roubar Eu nunca vi isso, mano Agora tem o risco da polícia vir e chegar a nós Já apareceu com a arma na mão, velho Tá indo, calma que nós caímos Não pode pegar, você pegou a polícia, não, tio Calma Você tá passando pior caminho Nada, é aqui mesmo, calma Eu não quero passar perto de polícia ali, não, tio Acho que eu não vou passar ali, não A Kit vai direto na loja mesmo Ah, não, você marcou a loja aqui? Marca a loja de novo, marca de novo Marca aí Você, o CZ, mano Pro lado, gente Tamo aí, tamo aí Nós dois, é quem vai ficar dentro aí, ó Pode usar o energético aqui de boa Mano, a Kit vai bater de frente com a polícia, não, velho? Não tem problema em ação, né Não tem problema Vai não? Não, pode ir Porta caminho aí, ó Aí, aí, ó Vambora, vambora Sai de frente ali Você tá com o energético aí ou visão? Tô com dois Compre aí pra mim Compre lá dentro, né Safe, safe E essa moto? Tô aqui em cima, mano Aproveita que você tá aí embaixo, já pega aí Compre e já sobe, mano Vambora, guys Vai ter que ser aqui mesmo, mano Que sedante, ó Ei, tu aqui, velho? É isso, pô Meu Deus do céu, velho Quer que eu puxe? Eu puxo Você é bom de barra, pô? Sou, sou, sou Puxa, fechou? Pô, quando for pra puxar é só falar, fechou? Pega a posição, pega a posição aí Mano Tô posicionando Protege a frente, meu irmão Cara, vocês vão olhando a frente também Deixa os caras entrar não, velho Por favor É o seguinte, mano Eu tô aqui em cima, tá ligado? Mas se eles forem entrar eu vou avisar, velho Demorou, demorou Vocês tem que dar tiro também, mano Nossa, mano Parece que eu tô sonhando, velho Sei lá, velho Acho que não Tomou um Red Bull Pra acordar, tá ligado, velho? Tomara que não, mano Tomara que não, velho Cada policial abatido é uma mamada do BH, hein Caralho, vai se fuder, tio Eu vou morrer aqui Pô, agora eu vou matar até, filho Ei, gai, deixa eu dar um papo pra vocês aqui Eu acho que eu tô meio zonza aqui Eu acho que eu tô meio desacordado, mano Na humilde Mete o doido não Mete o doido não Você tá nesse sentimento? Eu também tô Parece que eu tô meio lagado a cabeça Parece que eu tô morrendo de sono Me ajuda aí, pô Mira nessa porta aí, noia Pegou a policia já, hein? Já? Caralho Duas viaturas Duas viaturas Duas viaturas da Tática e uma... Tem três viaturas, mano Três viaturas, três viaturas Tá porra Caralho, que que é isso? Tão de PM, que é esse, velho? Podia até estar ajudando, hein? Pô, é essa, velho? Tem de PM pra caralho, velho Oxê Ah, não faz Tem de PM no bagulho, tem de PM no bagulho Oxê, aqui é a loja? Essa loja que roubaram? Que que é isso, mano? Tem de PM pra caralho, mano Eu posso matar? Eu posso matar? Oxê, calma, não, não, não Oxê, como assim, mano? Cara, tem de PM pra caralho no bagulho Chegando mais, hein? Tá chegando mais, hein? Tá chegando mais, hein? Calma aí, calma aí Como assim, tio? O vento, muita gente não, tio Ligar quem vai participar, né? Ô, amigão Negociação não, mano Se esse cara ficar bobeando, eu vou matar ele, né? Calma aí Calma Finalizar, hein? Vai ficar na frente do bagulho ali, né? Não, não, não mata ainda não Calma aí, caralho Eu não tenho obrigação de negociar, não Vou matar, mano Vou matar Cara, o cara tá chamando Tá, posso matar? Chega lá, chega lá na frente Vai radiar todo mundo Matar? Pode matar? Vai, vai, vai Vem, vai Todo mundo vai vim mamando aqui Não mata, não mata Que isso, o cara tá de fuzil, mano Que porra é essa, mano? Vai dar esquisito Tem que ir lá pra negociar Tem que negociar, mano Tem obrigação de negociar, mano Abaixa a mão, esquisito Fala aí, fala aí Ô, não tem obrigação de negociar, não, pô Nós estamos correndo de nada Vou matar a mena Não, tem que negociar, sim Calma a boca ao rádio aí, fazendo um favor Os senhores estão correndo feio aí, como que tá a situação da loja? Situação da loja tá tranquila até o momento, senhor A gente só tá precisando de algumas coisinhas aí O que vocês vão querer? Tá precisando de umas balinhas aí de MP5 Se o senhor tiver aí fazendo um favor, tá ligado? Se eles estão correndo feio aí? Mais ou menos, doutor O que seria mais ou menos? Pode ser que sim, pode ser que não, tá entendendo? Pode vir aqui na porta, não é pra falar que mata não mata É, fica meio ruim ficar aí na porta, né, doutor Um monte de policial seu com arma na mão aí Eles vão querer vir em 70 Tranquilo, tranquilo Terminado, viu? E aí, o que vocês vão querer aí? Não tá, mas eu falei pro senhor A gente tá querendo só as balas de MP5 Mas eles estão com refém? Tá, esse é o problema, não tem refém Eu mato três aqui, eles estão paradinhos Mas tem uma loja de algum morador aqui, né? A gente pode começar a negociação aí A partir do momento que eu ver o refém Então, aí que tá, não tem refém Vai embora, gente Vai embora, vai embora Tá, mas agora a gente tá mandando você ir embora E aí, doutor, vocês estão meio bagunçados A gente tá dentro Tá, aqui tá uma... E aí, como é que vai ser, doutor? Mas o que que tá acontecendo aí Vocês estão assaltando aí? Vocês estão em quantos? A gente tá em um número bom aí, doutor Unsas quatro cabeças, mais ou menos cinco Mas o que que tá acontecendo aí Então, doutor A gente tá querendo umas balas, tá ligado? As balas de MP5 aí Mas o problema é que a gente não tem refém, tá ligado? A gente pode fazer a troca Tudo que a gente roubar a gente dá de volta Vai ser pipoco Tá ligado? Negativo, né? E aí, mano E aí vocês dão umas balas, mano Quero que eu saiba, mano A gente não tem obrigação de negociar Que aí o cara aqui Aí o cara aí O cara... O cara que é dono da loja aqui não vai ter prejuízo, pô Mas e o prejuízo pro estado, entendeu? Ah, mas o estado aqui se dane, pô O estado não faz nada com o nosso dinheiro, pô Depois vocês pegam MP5 aí Você pega MP5 e mata alguém na rua aí Não, não Mas a MP5 é pra uma coisa boa, doutor Não tem nada a ver com os senhores, não, pô Mas e aí? É crime do mesmo jeito, né? Tá, mas é que tá, né, doutor A gente só tá aqui na busca das balas A gente usa 250 balas Então acho que não vai ter negociação aqui não, viu? Não vai dar muito certo não Não tem como mesmo, doutor? De verdade Se quiser a gente vai dar umas balas de pistola aí, tá ligado? Mas de outra forma Mas qual forma? Mano, vamos fazer o seguinte Mano, é aquela do Mano, vocês tem que Mano, você é render E a gente diminui a pena, cara De verdade É o máximo A gente consegue diminuir a pena de vocês, tá ligado? Diminuir a pena é foda, doutor Aí eu tenho que conversar com os caras, tá ligado? Manda aí pra eles aí Vai lá, vai lá, manda um radinho Reduzir a pena Deixa eu ver aqui Vou fazer o seguinte Vou ali atrás em 30 segundos Se eu não voltar É porque eu falei que não, entendeu? Puta que pariu, velho Tá, a parada é o seguinte Eles falaram que vai reduzir a pena se a gente se entregar Tá tirando, eu vou matar esses caras agora Tem, mano, eu mato dois aqui Tem visão Tem um na moita Lá do outro lado Agora que você falou que é em um minuto pra liberar, mano Agora tem que esperar, eu acho Oh, é, mano? Agora tem que concordar com o... Como assim? Passando call lá do outro lado do poste Fica com a visão do cara Ele provavelmente não vai sair do local, correto? Um na frente, na sua direita Vão entrar Vão entrar Vão entrar Vão entrar Vão invadir Vai Valei Deitou Mano, como é que aquele cara passou por mim e eu não vi, velho? Deitou Assusta não, porra, tá aqui atrás Matei, matei, matei Matei outro, matei outro, matei dois Matei dois Três Três, matei três Três Quatro! O pai é brabo! O pai é brabo! O pai é brabo! Caralho, o BH matou os caras, velho Nem fudendo, velho Ai, ai, me leva Ele vai me salvar, guys Ele vai me salvar, mano Nossa, mas que delícia Ele pegou todos os policiais, mano Que mentira, velho Caralho, você deve ter visto aí que ele grava, mano Puta que pariu, velho Caralho, o cara pegou todo mundo, velho Ai, que mentira Ô, mano, vocês viram o lag que foi aqui? O cara teleportou dentro da minha casinha, velho Porra, me bugou todo, mano É que eu ficava dando tiro e a arma vinha pra trás Eu não conseguia dar tiro sequência, velho Por causa da câmera eu ficava bugando Nossa, esse quartinho não dá não Com dois não dá não, velho Dois é foda ficar ali dentro, velho Tá, porra Ai, puxa o Samu Samu Nossa, mano, é isso aí, guys Espero que você tenha gostado O cara vai chamar o Samu pra nós ali Que a bala pegou mais no colete Eu tô com o crânio safe aqui, mano Então é isso, valeu, falou Até o próximo vídeo aí, mano Dessa vez eu não tava sonhando não, viu? Não tava sonhando não Mas já tem que ficar um tempinho pra se recuperar dessas balas no peito, velho E fui, mano